Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para Higienizar e armazenar os meus moldes de silicone Primeiramente para higienizar eu lavo em água corrente com sabão neutro Eu não utilizo nenhum outro produto químico Não utilize senão você vai danificar o seu molde E também nem uma escova, nem um paninho, flanela, nada Eu lavo assim, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui Depois de bem lavadinho eu deixo secar ao ar livre Eu viro ele para baixo, depois que estiver bem sequinho eu viro para cima E só depois que ele estiver bem sequinho que eu passo para a segunda parte Se você tiver pressa para utilizar esse molde, seca ele com papel toalha Depois para conservar ele limpinho para que não grude mais sujeiras Eu salpico com amido de milho O amido de milho também vai ajudar a conservar o seu molde Não precisa colocar muito E não tem problema depois o biscoito entrar em contato com esse amido de milho Que não vai danificar sua peça, não vai ficar na sua massa Ele sai facilmente Depois de passar o amido de milho eu vou armazená-los, guardá-los Eu enrolo no papel de seda ou no papel manteiga O que você tiver aí mais fácil Eu só enrolo mesmo para poder separá-los dentro da caixinha Para que eles não entrem em atrito entre eles É só para separar mesmo que eu utilizo o papel de seda Deixa desse jeitinho e coloca na caixa Ou numa caixinha de papelão ou então na caixinha que você preferir O ideal é você não empilhar os moldes uns em cima dos outros Isso ajuda a preservar o formato deles e a durabilidade também Espero que tenham gostado da dica Não esqueça, se inscreva, comenta, curta e compartilhe à vontade Até o próximo vídeo, tchau!